Vamos falar em defesa popular, quem vem é a doutora Emília Correia, nossa grande defensora pública. Ela vai falar hoje sobre... O que é que ela vai falar hoje, doutora Emília? Ô, Baretta, boa tarde. Nós vamos... Agora a gente vai falar. Agora sim, a gente vai falar, Baretta. Vamos falar sobre erro de exames em laboratório, que é uma grande confusão. Até doente mais do que já estava, né? O que dá um problema sério, Baretta. Você não está doente e diz que está. E como é que fica? Vamos falar de flagrante de marido que acaba flagrando a mulher que estava traindo. Mas diz que ele é o último a saber. É, parece que é verdade. Vamos saber. Vamos saber. Vamos saber. Boa tarde a todos. Olha, a questão do exame, né? Quero dizer, inclusive, se você quiser seguir, pode seguir Emília Correia na figura pública, no Facebook, no site emiliacorreia.com.br, tá? A gente recebe sua dúvida e tira sua dúvida aqui, no Defesa Popular, no Baretta. Falando exatamente uma coisa para você, que é muito importante no dia a dia, é quando você vai fazer um exame seu. Um exame, muitas vezes, sério. Sua saúde que está em jogo e o que ocorre. Recentemente, nós pegamos um processo, estávamos analisando, de alguém que foi fazer um exame, Dani, pense, e deu HIV positivo. A pessoa ficou desesperada, saiu com esse exame, como se ela realmente estivesse com HIV positivo. E aí, acabou, inclusive, afetando o casamento dela. Ela gerou separação, foi um monte de coisa, porque ela não tinha HIV positivo, o exame dizia que ela tinha. Aí, ela foi fazer outros exames, aí constatou, entrou depois, claro, com um processo contra o laboratório, que errou, porque gerou muito dano na vida dela. Olha que coisa séria. Isso afeta qualquer um de nós. Aí, ela entrou com uma ação de indenização, foi indenizada em 20 mil reais. Tem gente que fala, opa, que dinheirinho bom. Olha, mas tenha calma, não é assim. A coisa é séria mesmo e isso realmente afeta, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, que os laboratórios tenham muito cuidado com esses exames que são feitos, porque pode afetar a vida e a saúde da pessoa. Às vezes, a pessoa está saudável, acaba com um choque, ficando doente. Baretta, nesse caso, inclusive, houve separação no casamento, porque a moça recebeu um resultado de exame de HIV positivo, quando ela não estava. Quando ela não estava. Aí, foi uma confusão em casa. É muito triste. Os parentes, amigos, que se afastaram. E, às vezes, as pessoas não estavam doentes e adoecem. Adoecem. Porque recebe um exame negativo que o médico passa e diga, pô, por causa de uma clínica que não... Exatamente. O laboratório tem que ter muito cuidado. Perícia tem que ter muito cuidado. É vida, é saúde da pessoa. Até o próprio médico sabia disso. Até o próprio médico, com certeza. Mas, você tem isso e você não tem, pô. Exato. O diagnóstico é errado. Ou, então, uma falha, um erro médico. O cara pode processar o médico. O médico pode processar. Nesse caso, ela processou o laboratório, Baretta. Isso. O que foi caso do laboratório. Mas, erro médico também se processa, claro. Baretta, outra situação que me foi perguntada também. É aquela história. Do marido. Que não sabe. Que não sabe. Mas, que é a última a saber e é o primeiro, doutora. É o primeiro, é Baretta. Ele desconfia, né? É, pronto. Nesse caso, foi assim, Baretta. Ele já estava sabendo. Ele ficou sabendo já. E aí, mas foi levando, né? Vai ter... É, mas aí, um belo dia, ele chegou em casa e pegou no flagra. Isso. Aí é ruim. Aí foi difícil. Aí é ruim. Aí entrou com a ação e aí pensou em danos morais. Às vezes causa danos morais, depende da situação. Mas o que eu quero dizer... Ele pode ser indenizado, no caso. É, no caso, ele pode. Dependendo do que ele venha a sofrer, se for principalmente uma pessoa com visibilidade, tem gente que fica em depressão, Baretta. Fica depressivo. Tem gente que sai nas ruas, aí ficam os amigos tirando onda. Ah, chora muito. Aí não quer mais sair. Chora. Não quer mais sair de casa. Aí vai para aquele... Lá para o meu amigo baiano, lá onde dança à noite, lá no baiano. Pois então. A situação é bem séria. Então, fica as informações. Olha, e não deixe de procurar um defensor público, quando não tiver condição de ter o advogado, e quando tiver condição de ter o advogado, procure o advogado. Porque é através do advogado que a coisa começa. Isso aí. Então, procura a defensoria pública. Está aí, doutora Emília, faz parte. Em caso de não poder contratar o advogado. Você que não pode contratar um advogado. Porque do jeito que eu... O país, viu, doutora? Não é todo mundo que pode ter um advogado hoje, não. Com certeza. A senhora tem visto que aumentou o número de pessoas que procuram o advogado na defensoria pública. Exatamente, Baretta. E aí que não tem número suficiente. É o Estado que tem obrigação já há uma crise dessas de dar ao defensor público e a gente não tem. E a gente não tem. E a gente não é coberta. Não é? E nós precisamos divulgar mais a defensoria pública aqui no nosso Estado. Baretta, isso é muito importante o que você está dizendo. A gente precisa divulgar mais a defensoria pública no nosso Estado. O Estado tem obrigação de divulgar a defensoria pública. E de colocar número suficiente de defensores. Defensores públicos. Baretta, eu fui visitar a dona Lígia. Um abraço. Lígia, um beijo, meu amor. Um cheiro grande para ela. Eu fico sabendo da vida dela tudo direitinho, mas eu sei como é que fica. Fui lá, abracei, convencei. Foi muito bom. Viu? Que Deus bote ela com aquela cabecinha dela num bom lugarzinho, que ela tenha uma saúde. Vai dar tudo certo. Deus está no controle. Né, Baretta? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Baretta. Tchau, tchau. Vamos trabalhar. Tchau.